BUSABIA BUSABIA Algum vez você imagina qual seria a caminhada mais longa do mundo? Não? Pensa nisso. Esta saga começa partindo de Cidade de Cabo, na África do Sul, passando para Ásia e Europa e chegando a Magadã, na Rússia. Se você decidir encarar este inédito percurso, saiba que tem nada menos que 22.387 km de extensão. Então prepara para uma jornada de nada menos que 587 dias a pé. Gente, isso é cerca de um ano e meio da anda. Agora, considerando uma caminhada de 8 horas por dia, seria 194 dias de caminhada contínua, sem interrupção. O que convenhamos que seria praticamente inviado. Exunosidade a viagem ainda garante passagem para 17 países, sasfuso horário e uma experiência que tabrange vários estações e climas. Só para ter uma noção, esta caminhada já foi comparada e equivalada com 13 subidas ida e volta ao topo do Monte Everest, que, para quem sabe, é o monte mais alto do mundo. Além disso, o andarilos deste procurso teria que passar para outros desafios no caminho, que seria cruzar com animais altamente perigosos e não só. E aí, vai encarar?